A melhor coisa no mundo é amar A melhor coisa no mundo é louvar a Deus E sentir a presença do Espírito Santo O poder de Deus Neste lugar Deixa rolar uma lagma no rosto Deixa queimar, envolver o teu corpo Deixa o Espírito Santo te tocar Deixa rolar uma lagma no rosto Deixa queimar, envolver o teu corpo Deixa o Espírito Santo te tocar Te tocar, te tocar A melhor coisa no mundo é amar A melhor coisa no mundo é louvar a Deus E sentir a presença do Espírito Santo O poder de Deus O poder de Deus Neste lugar Deixa rolar uma lagma no rosto Deixa queimar, envolver o teu corpo Deixa o Espírito Santo te tocar Te tocar, te tocar, te tocar Deixa rolar uma lagma no rosto Deixa queimar, envolver o teu corpo 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 Deixa o Espírito Santo te tocar Deixa queimar, envolver o seu corpo Deixa queimar, envolver o teu corpo A CIDADE NO BRASIL